Vamos atrás desse agora O bicho vai pegar Tô precisando de comida, né? Eu gastei tudo Vai me dar alguma coisa? Opa Me deu pena Por que pena? Tô precisando de comida Será que tem comida? Ah, não quero flecha não Quero comida Eu nem tô usando esse negócio Opa, aqui ó Mais uma parte do mapa Onde tá marcado o X, hein? Será que eu vou passar por ali ainda? Acho que sim Que susto Eu tinha esquecido o botão que faz esse negócio aí Então eu tenho que descer Descansa Comida, hein? Eu quero comida Cadê o coelho? Opa Opa Peraí Ah, não é que usar a flecha Deixa eu salvar o jogo Opa, aqui ó Comida Tem mais ali Tem mais ali, eu acho É isso mesmo Tem que pegar tudo Olha um coelho lá Mais um aqui, ó Pera Vou usar a flecha agora Beleza Caramba, a mira tá certeira, hein? Olha o mais um ali Não pegou não Nossa Que bala Tem uma caverna aqui Tem que ter comida Alguma carne Alguma coisa boa Vou dormir Negócio bugado Tá Eu posso fazer a carne aqui Deixa eu fazer Calma aí Eu peguei uma Mas minha vida tá cheia Eu vou fazer Mais um Ah, não Não posso fazer, não? Acho que não E as roupas? Deixa eu dar uma olhada Nas roupas aqui Essa aqui é a minha Ó Ela é Dois de defesa Dois de agilidade Dois de frio Também, né? Acho que a minha É a melhor que tem Ou não Ah, não Peraí Eu tô viajando Tô viajando Peraí Não, peraí Como assim? Ah, tá Não, entendi Entendi Ó Essa daqui é boa Eu acho que eu vou colocar É Ou Peraí Deixa eu ver 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 Acho que tudo é 4 4 4 2 4 4 2 Essa aqui do lobo Eu posso colocar? Ah não Falta pele Essa aqui também Falta pele Onde eu consigo pele? Eu não tenho pele Vou melhorar Essa aqui então Ah não Agora entendi O negócio é Eu tenho que melhorar Só que eu não tenho recursos ainda Tá faltando pele Eu podia melhorar Essa daqui Vai ficar 4 4 2 Também Então vamos seguir Ó o coelho Eu vou pegar bastante carne O que que aquele ali é? É um javali? Acho que é um javali Eu vou caçar ele Ele deve morrer com um tiro Só Eu nem acertei Eita Mano Tá muito dragãozão Não Não corre não Não corre não Pra lembrar É Skyrim Saudade desse jogo Será que? Será que...? Eita Eita Então eu posso pegar a espada dele. Pega a mulher. Vai, vai, vai. Opa, tem mais um. Achei que tinha morrido. O arco deles também deve ser nível 2, né? Deixa eu dar uma olhada. Nível 2. Nível 2. Tá, tem um monte de caminho. Deixa eu olhar no mapa. E pra cá. Opa. Essa espada dele é muito boa. Tá, eu já vali, eu já vali. Cadê o arco? Agora, hein? Opa, que é isso que ele soltou pra mim? Sumiu o negócio. Será que é pele que eu pego? Ah, é pele. E o osso também. E carne. Nossa, eu pego tanta coisa. Vou pra cá. Será que ali já é um boss? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver. Se tem uma parte muito... Uma área muito grande é ele. Eu acho que ainda não. Eu não sei se eu gasto minhas carnes. Eu tenho duas carnes ainda pra comer. Eu vou melhorar a minha roupa. Aí, beleza. Vou melhorar aqui também. Mas tá faltando corda. Tá, mas já tá bem melhor. Então, eu vou melhorar aqui. Tem algum titã aí dentro? Um colosso? Morri de bobeira. Tá, beleza. Cheguei aqui de novo. Eu vou salvar manualmente. Deixa eu subir tudo. Aí. Tá vendo? Eu tive pressa. Foi aí que deu merda. Ó. Tá com pinta de que vai ter um bicho gigante aqui. Ou não. Tá com pinta de que vai ter um bicho gigante. Tá com pinta de que vai ter um bicho gigante. Tá com pinta de que vai ter um bicho gigante. Eu vou ver! Eu vou levar minha bicho! Eu vou lembrar uma olhada! É uma bolsa! Ou não! Não! Não, não volta não. Volto sim. Vou ter que ir rápido. Espera aí, eu estou com os negócios tudo. Espera. Tá, vamos. Mano. Aonde que eu subo? Espera, deixa eu voltar. Calma, eu tenho que... Ai meu Deus do céu, eu peguei fogo. Eu tenho que entender. Deixa eu mudar o negócio de uma vez. Deixa eu mudar o negócio de uma vez. Não. Vai, 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 vai. Boa. Hum, já vem. Já vem. Ah, esse aí também não é... Não, esse aí não é muito grande não. Esse aí até que é de boa. Eu acho. Não. Eu vi que estava marcado ali, eu fui lá ainda. Tá, o que eu tenho que fazer? Tem esse negócio marcado ali. Tá, o que eu tenho que fazer? Meu Deus. Eu acho que é isso, né? O que eu faço? Mano, o que eu faço com ele? Ali, ó. Ele tem um negócio. Não é para eu me bater na cabeça dele. Não é para eu me bater na cabeça dele. Vamos, deixa eu pegar alguma coisa para comer. Tá, deixa ele vir. Ali, ó. Achei. Mas ele cai do lado do negócio. Ah, ali tem outro. Vai, vai, vai. Merda, segura. Será que eu posso ficar aqui? E eu acho que não, hein? Beleza. O bom é que ele é bem de boa. De boa aça. Amigo do céu. Amigo do céu. Vou aguentar para comer um pouquinho. Agora, hein. Cadê o negócio? Ele já está levantando. Como assim? E agora? O que eu faço? Eita. Eu acho que eu sei. 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 É bem difícil, hein. É bem difícil, hein. Eu acho que eu sei. Eu tenho que soltar, ué. Meu Deus. Mano. Espera aí. Deu muito errado isso. Ai meu Deus, aí tá vindo Vai mulher Sai daí, sai daí Tem como subir nele, não? Não tem como subir nesses bichos Vai, vem ele de novo Sai, sai, sai daí Como é que chega ali, ó Eu não sei Ah lá, ele só cai pra um lado Nossa Opa, tem um ali, ó Só que eu não posso ir lá ainda Aqui, ó Vou ficar agarrado aqui, ó Aí, deu certo, deu certo Calma Segura Calma, calma Para de correr, bicho Beleza, aqui acabou Agora eu não sei aonde tem que ir Não, não, não Segura Calma Segura Estamos chegando na cabeça Nem aqui, não É sim Calma Não Para, bicho Tem mais um Tem mais um Não é possível Agora tem que fazer ele bater a cabeça Ai, não Não, tem mais um Tava vindo nada Tá, é o último Ai, ai Deixa ele vir Deixa ele vir Não, não Ah, dei mole Vai levantar Nossa Pulei certinho Que sorte, mano Não Ah É que fim O mais difícil desses bichos É achar esses negócios Que sorte, mano Que sorte, mano Quero saber Quem é esse lobo Quero saber quem é esse lobo Que isso Ele me salva Agora quer me atacar Falta pouco, hein Que sorte, mano Agora é só a vez, amigão 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 É só a vez, amigão